Oi minha gente, iniciando mais um vídeo aqui no canal. Estou aqui no Carrefour. Essa é a unidade de boa viagem, tá? Eu era acostumada a gravar muito no da Torre, né? Mas agora eu tô aqui mais pras bandas da Zona Sul. Aí pra mim tá ficando mais fácil gravar aqui, mas se bem que são os mesmos preços e os mesmos produtos em todas as lojas. Começando aqui, ó, por essa mantinha, a coisa mais fofa desse mundo, gente, da Hello Kitty. É infantil, tá? Que tá de R$40,00 por R$20,00, metade do preço. Ela é uma delícia. O tecido dela é muito bom. Tá com essa promoção aqui que eu achei top. E essa promoção aqui também desse edredom Queen, né? De R$169,99. Você passa a linha até 10 vezes aí pelo cartão Carrefour da Friends, né? Que é uma série, minha gente, muito famosa. Inclusive, essa última semana aí o ator principal morreu. Então tá super em alta de novo, né? Aí o pessoal tá prestando bastante homenagem e tal. Por isso que voltou a vender bastante coisa dela. R$169,99, Queen, tá? O material também é muito bom. E aqui em cima tem essas toalhinhas, ó, que eu também amei, das princesas. São aquelas toalhinhas, tipo, pra levar pra escola, sabe? Da Disney, ó. O material é muito bom. Por R$9,99. E tem do Mickey aqui também, tá? Aqui tem jogo de cama por R$5,99, minha gente, de microfibra. Toque macio, 150 fios. Eles estão dizendo aqui no encarte, né? Essa estampa aqui tá lindíssima. Perfeita. E tem também dela, ó, o edredom, que tá por R$69,99. Esse daqui é o jogo quatro peças. Agora eu não sei se esse é Queen. Eu acho que é o Queen, gente, esse. Porque esse daqui são três peças, ó. Eu acho que esse é o casal ao solteiro. Calma. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui atrás. Um lençol de elástico e duas fronhas. Isso mesmo, gente. Duas fronhas e um lençol de elástico. Não vem com aquele lençol de cima. Esse daqui também, ó. Eu acho linda essa estampa. Olha que perfeita. Agora eu não tô encontrando aqui embaixo dela. Tá por R$65,99. Aí tem uns por R$49,99, o de solteiro. Olha que estampa linda também essa verde. Gostei bastante. Aqui tem tapetinhos por R$95,00. Era R$170,00 antes. E eles medem R$1,10 por R$1,60. Aí tem assim no nude e tem no vermelho também. É tipo um carpete, sabe? Um pelinho baixinho. É bem fofinho. E é super útil, né? Assim, pra você decorar o ambiente. Aqui tem esses por R$79,00, ó. Medindo R$1,50. Esse daqui já são sem pelos, né? Assim, é quase um pelinho rasteiro. Tem várias estampas. R$79,97. Esse aqui tá por R$120,00. Que ele mede R$1,50. Esse aqui de pelinhos. E vamos caminhando aqui, né? Pra ver se a gente encontra mais promoção, ó. Toalha de banho da Karsten. Por R$39,99. E só com o cartão Carrefour você consegue parcelar em quatro vezes. A estampa tá linda. A estampa não, a cor, né? Tem essa daqui, ó. Puxada pro terracota. Tem o verde. Tem a cinza dela também. Aqui em cima tem as de rosto. Por R$20,00. R$19,99. E você consegue parcelar em duas vezes. Mais toalhas aqui. Essa daqui tá por R$28,99, ó. No roxo. No verdinho água. No azul marinho. E no cinza. Eu gostei da qualidade dessa daqui. É da Camesa. Vamos lá procurar mais coisinhas aqui em promo. Ó, travesseiro R$39,99 da Camesa também. Mais toalhas aqui por R$29,99, ó, gente. Várias cores disponíveis. E são toalhas grandes, viu? Essas daqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem aí da câmera. Que ela tem um bordadinho aqui, ó. Em formato de flor. Tá vendo? Qualquer uma. Essas capinhas de almofada. Acho que deram uma subida de preço, viu? Da última vez que eu vim. Tava por R$17,00 e pouco. E eu achei linda essa capa aqui. R$29,99. Ela tá custando agora. Ó, gente. Mais itens da série Friends. Essa daqui tá por R$60,99. O carpetezinho, né? De entrada. R$9,97. Luva. É... Pra cozinha, né? Pra você pegar as coisas quentes. Enfim. Proteção mesmo. De R$20,00 por R$9,97. É, aqui tem um pano americano por R$6,00. E R$99,00. Ótimo aí pra usar agora no Natal, né? Ó, o tamanho dele é ótimo. E é de Papai Noel. Olha que fofura, gente. O preço tá bom, né? Não? R$6,99, ó. Aqui embaixo. Gostei. É, aqui tem paninhos de copa, né? Pano de prato. Só não tá com preço. Porque tem assim, ó. Do Mickey e da Minnie. Olha. Lindas demais, né não? Esse daqui com cinzinha. Eu amei. Tem mais tradicional. Tipo verde. Aqui, ó. Verde, vermelho. Esse daqui são bem atualhados. Esse daqui é de árvore de Natal e Papai Noel. E esse daqui são de bolinhas. Só que tá sem preço, gente. Como é que eu vou falar o preço pra vocês? Não tem como. Avental, R$25,97. Esse aqui, ó. De frentes, tá? R$17,99. Esse daqui são dois paninhos de copa. Dois panos de copa de frentes. Tem aqui embaixo e eu olhando lá pra cima. Lindo, né? Tem esse daqui também, ó. Duas unidades, R$17,99. E eles são muito bons, gente. A qualidade é muito boa. Eita, olha que massa. Eu tava procurando muito desses paninhos aqui. Será que esse é o mesmo preço? Esse daqui é outro modelinho. O que eu tenho desse aqui, eu amo, minha gente. Vocês sabem que eu adoro preto e branco, né? E esse grid aqui, lá no carrefour da torre, não tinha mais. Olha que lindo esse roupão. R$120,00. Perfeito. De oncinha. Aí aqui tem os tapetinhos. Ó. Pano de copa. R$13,99. E esses daqui de baixo que tem uma qualidade muito, muito boa. Aí tem disponível no nude, no vinho, no branco e no cinza. Certo? Aqui embaixo. E esse aqui, eu acho que é R$6,99. Porque o tecido dele já é diferente. Não é de tanta qualidade, não, sabe? Aí esses daqui estão de R$29,99. E as tapetinhas, antiderrapante. As estampas também são lindas. E vamos lá, caminhando. Minha gente, esse carrefour aqui, ele é tão tranquilo. Tão tranquilo. É completamente diferente do outro. Do... Da torre. Ó pra aí. Você anda nos corredores e não tem muito movimento, não. Aí aqui a gente já chega em outro setor. Que é setor de casa também, né? Pra caçar mais promoção, caçar novidades. Aqui tem potinhos por R$9,49. Potinhos de mantimento, né? R$10,99 esse outro aqui. Esse daqui tá por R$8,99. E vai variando os preços. Olha, esse grandão aqui tá por R$14,99. Ele é 3 litros. É bem grande mesmo. Porque vai variando de acordo com os litros, né? Aqui embaixo tem esse do próprio carrefour por R$44,99. Hermético. Aí tem com a tampinha azul. E tem com a tampa rosa. Aqui embaixo. Olha essa jarrinha que fofinha. R$17,99. Mas é plástico. Ó. Deixa eu ver mais o que aqui tem por aqui. R$22,99. Os potinhos. De vidro. Aí aqui tem esse também, ó. Com as tampinhas coloridas. R$22,99. Esses aqui da Lior R$19,99. De vidro também, ó. Top demais, né, não? E chegaram esses aqui, ó, minha gente. Só que tá sem preço. O carrefour me ajuda. Olha como é perfeito. Canelado. Com a tampinha de madeira. É como se fosse bambu. Eu acho que é bambu essa madeira. E tem ele menorzinho. O menorzinho tá por R$29,99. O grande deve tá por R$39,99. R$45,99. Alguma coisa assim. Ó. Lindo, né? O carrefour, ele super inova, assim, nas coisas de casa. Eu, pra minha realidade, eu não acho o preço tão acessível. Mas, assim, sempre visando as promoções, né? Porque uma hora ela chega, meu amor. Esses bolzinhos aqui da Oico são perfeitos demais. Esse daqui tá por R$80,00. Um dia eu vou fazer um investimento num bolzinho desse. Porque eu acho lindo pra servir. Opa. E tá dizendo aqui que o menorzinho tá por R$85,00. É isso mesmo? Acho que tá invertido, gente. O menor tá por R$85,00 e o maior tá por R$80,00. Mas eu acho que tá invertido os preços. Ó, R$249,00. Tá em promoção. Certo? Aqui da Alianza. Esse kit aqui, ó, gente, perfeito. Marmorizado. Tem esse daqui também, ó. Outra estampa. R$249,00. Esse daqui tá R$129,00. Todas os rincos livres. Já vem com as canequinhas. Perfeito, perfeito, perfeito. Vamos lá. Olha, esse daqui tá por R$200,00. Olha que lindo esse estampa. Já vem com a caneca. Grande. Pratos fundos, pratos rasos e pratos de sobremesa. Deixa eu ver se aqui tem promo. R$17,99,00. Prato raso love. Acho que é esse mesmo, né? Aí tem o rosinha e tem o preto de bolinha também disponível. Menino, a Moriçoca me pegou ali. De jeito, viu? Essas taças também são lindas. R$16,99,00 a unidade. Aí tem no vermelho, amarelo e tem no verde também. Aqui temos o organizador. R$50,00 por R$85,00. Disponível no transparente, rosa e azul. Mais canequinhas por aqui. Olha que lindeza essa. Por R$11,99,00. Tá linda, né? Tem rosinha também dela. Deixa eu ver o preço das garrafas térmicas. Olha, essa aqui da Tramontina tá por R$52,98. Aí tem verde, vermelha, preta disponível, tá? Só não tem a nude mais. As outras estão, ó. R$54,99,00 da Invicta. Essa daqui tá por R$94,99,00. Um litro. Essas aqui de cima, R$149,00. Um litro também da Thermolar. Essas daqui de R$94,99,00. E são de 500ml. Essa daqui também de 500ml. Da Thermolar, por R$104,90,00. Pensa num negocinho caro, a garrafa térmica, né? Essas daqui, ó. Da Thermolar, R$89,99,00 de um litro. E tem ela no nude também. Linda, né? Marrom. Linda demais. E vamos seguindo aqui pra ver o que a gente encontra mais. R$39,99. Petisqueira. Que linda essa petisqueira. Da Oikos. Porta temperos. Só que tá sem preço. Pra variar, né? Esse porta-pão aqui, ó. R$34,99,00. Da Plaz... Valeu, Plazútil. Acho que é Plazútil. Cestinho. R$37,99,00. Não é muito grande. Tem o maior, por R$45,00. Aí aqui tem essas decorações. O que eu achei bem bonito. A porta-vela. R$15,99,00. Ótimo também pra usar agora no Natal, né? Essas daqui estão de R$11,99,00, ó. Aí tem prateada. Tem dourada. Essas velinhas aqui com a tampinha de madeirinha. R$37,99,00. E um conjuntinho aqui com três. R$22,99,00. Vamos aqui pro outro corredor pra gente dar uma olhadinha nas outras coisas. Que linda essa fruteira. Mas pra variar, tá sem preço. Não consigo dizer pra vocês. E tem o carrinho também, ó. Preto. Também sem preço. Ô dó. R$99,99 o escorredor de bambu. R$19,99 o organizador ou escorredor pra pratos. Valendo muito, por sinal. R$47,00 esse suportezinho aqui, ó. R$9,99. Esse bolzinho. Bolzinho não. Pote, né? Na verdade. E é isso, minha gente. Não temos muitas, muitas novidades. Mas eu quis trazer pra vocês mesmo assim o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. E que Deus abençoe muito, muito a vida de vocês. Pra finalizar, esses potinhos, ó. O conjuntinho com quatro, com tampa. R$18,99. E a qualidade dele é muito boa. É comparado com a Dupy, certo? Maravilhoso. Um beijão e até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.